Música 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 Oi, senhoras e senhores, Bem-vindo ao PODPAR O grande PODCAST No Brasil Seja bem-vindo a mais um PODPAR, galera. Tamo numa pegada diferente hoje. Tá, hoje tamo internacional, esquece. Ô, tem uma cabine, tem uma produção, a galera deve tá na dúvida como que a gente vai entrevistar esse cara. Sim. Até eu tava. Eu também. Mas eu gosto de desafios, meu irmão. A gente... Tô muito feliz. Quero falar também que a gente não vai entrevistar ele em inglês, aqui a gente falando inglês, porque a gente achou melhor dublar pra audiência, senão a gente estaria falando inglês aqui também. Exatamente. Gente, nosso inglês é ótimo, né? Maravilhoso. It's beautiful. Que que você sabe falar em inglês? Orange Juice. É... Agaregan, que você acabou de me ensinar. É... Bluetooth. Ladies and gentlemen. Flower. Crazy. 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 E Jay-Z. Jay-Z. Caralho, o cara sabe falar Jay-Z. Rapaziada, tô muito empolgado, muito feliz, porque, né, hoje a Parada Internacional, nossa primeira entrevista internacional, onde o nosso convidado não fala a nossa língua, né? Mas, temos todos os aparados, estamos tudo pronto pra fazer uma entrevista maravilhosa, faz um papo fenomenal com o Harry Kyrton. Mano, muito obrigado por estar aqui, tô muito feliz, meu irmão, tá bem? A Harry Kyrton. Tudo certo, obrigado. Valeu pelo convite. Obrigado você por ter vindo, cara. Primeiramente, eu queria, antes de continuar o papo, você falar em inglês o speech da Blaze aí. Nunca que eu ia conseguir. Fala, mano! Vou falar do nosso patrocinador, fazer um merchandise, eu não sei nem como... Como que é patrocinador em inglês? Não sei nem como que é essa palavra em inglês. Sponsor. Sponsor? Sponsor. Eu tenho um cara que fala comigo a hora que eu quiser. Sponsor very money pra nós. Exatamente. Rapaziada, o papo é o seguinte, Blaze patrocina esse podcast maravilhoso, eu confesso que eu tô um pouquinho ansioso, tava nervosinho, nunca senti isso na minha vida. Nem quando veio o Mano Brown aqui. Porque o Mano Brown fala a minha língua, né? É fácil, né? Exatamente. Mas o papo é o seguinte, Blaze é um lugar onde você pode garantir uma graninha extra, mas lembrando, só para maiores de 18 anos, e ó, sempre jogando com responsabilidade, tá bom? Porque é um lugar onde você pode ganhar uma graninha a mais. Mas lembrando, sempre dinheiro que não está, tipo, comprometido. O dinheiro que não é seu, dinheiro do seu pai, por favor. É só dinheirinho que tá sobrando, né? Pega aqueles 30 reais que tá sobrando, vai lá na Blaze e usa o cupom PODEPA, porque até mil reais de depósito, o seu valor lá dentro da plataforma dobra. Então colocou 100, vira 200, colocou 200, vira 400, colocou 1.000, vira 2.000, e esse é o teto desse nosso cupom, certo? Você vai ter rodadas grátis pra jogar Blaze e podendo ganhar até 100 mil reais numa só rodada. Aceita PIX e cartão de crédito, mas lembrando, somente para maiores de 18 anos e com muita responsabilidade. Né, Mítico? É isso mesmo, ganhou saco. Harry, hi. Você, quando surgiu o convite, né, pra você vir pro Brasil, como que você recebeu isso? O que que você imaginava que era o Brasil? Como que foi isso pra você? Hum... Foi mal. Ficou à vontade. Cara, vindo pro Brasil, eu não tava planejando vir pra cá, eu tava planejando vir quando eu estivesse mais velho, na verdade, só pelo fato de ser muito longe de onde eu moro, então eu queria conhecer melhor a cultura antes de eu vir, né. Foi mal, eu tô falando em um inglês meio quebrado, porque eu tô acostumado a falar de outra forma, né. Fala do jeito que você quiser. Pra nós, nós não vai nem julgar. Certo, não, isso é bom. É isso que o pessoal bilingue faz, acho que é isso, né. Mais ou menos. Mas foi isso. Obviamente, eu tô com o pessoal da COD, o pessoal que convidou a gente pra vir, e... E agora, eu tô aqui pra desfrutar dessa cultura, desse povo, dar umas risadas com vocês, fazer aí uma, né, um pingue-pongue aí com vocês. Não, fica tranquilo aí. Mano, pode ficar à vontade, pra qualquer dúvida, curiosidade que você tiver do Brasil, nesse pouquinho tempo que você tá aqui. A gente é dois experts no Brasil. Por exemplo, teve alguma coisa que, diferente aqui no Brasil, que te chamou a atenção? Por exemplo, você falou, nossa, isso aí, uma cultura, um método, alguma coisa muito diferente que você falou. Alguma comida. É, isso eu nunca vi. Eu gosto muito de natureza, né. Eu digo já há muito tempo, que quando eu era jovem, eu queria ter assim, o melhor dos dois mundos. Sabe como é que é? Eu gosto muito da cidade. Eu cresci em Birmingham, que é uma cidade lá da Inglaterra, que não é uma cidade tão grande quanto Londres, né. Londres tem muita gente, é bem abarrotada. Birmingham é um lugar mais relax, né. E o interior é tipo 10 minutos de carro. Mas aí eu vim aqui pro Brasil, e eu tô vendo que é tipo uma cidade dentro da selva. E eu gosto muito. Eu gosto de árvore, gosto de natureza, gosto de pássaro e tudo mais. e é bem tranquilo pelo que eu tô vendo. Eu fui pra Porto Alegre. E eu assim, eu não achava que o Brasil não era seguro, né. O pessoal tá sempre falando, ah, pô, blá, 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 né. Se o negócio não é seguro, toma cuidado. Mas porra, o negócio é lindo, cara. É bem tranquilo. Lá vai te levar nos lugares bons, se você deixar. Que não é tão tranquilo assim. Não, mas com nós é tranquilo. Sempre. Você falou que gosta muito de natureza. O Mítico é de um lugar que tem muita natureza. Sim. Lá no norte do Brasil, é muito lá em cima. Amazonas, né. Tem Amazonas ali, bem perto. Você morou, né. Morei também na Amazonas. Beira de Rio, essas coisas. Ele ia gostar de conhecer um pouquinho. Sim. Eu sou de Belém, do Pará. E lá é um estado que você, é o que ele falou lá, você é a marca realmente. Eu acho que a galera no Brasil não tem noção, é tão grande o nosso país, que a galera que mora, por exemplo, aqui em São Paulo, não tem noção como que é lá o norte do nosso país. Eles acham que lá é simplesmente uma selva mesmo. Não é. Tem bastante selva. Isso que eu queria falar pra ele, a mesma visão que os gringos, né, os ingleses, americanos, enfim, a galera que tá fora do nosso país, tem do nosso próprio país, dentro do nosso próprio país, a gente mesmo tem esse preconceito com o norte do país, por exemplo, o nordeste, por não conhecer tanto e por ser tão grande. Acho que lá é só mato. Acho que lá é só selva. Deixa eu falar um pouco sobre a sua vida. Você sempre quis ser ator, irmão? Desde moleque? Desde sempre? Eu acho que eu sempre tive essa vocação, né, sempre fui moleque bem criativo, bem expressivo, tinha energia pra caramba. Cara, meus pais, se eu comesse um pouquinho de açúcar, eu ia pra todo lado. Tipo, a gente fala que, em inglês, a gente fala que a gente bate na parede quando a gente tá apilhadão, assim. E eu esqueci sua pergunta, na verdade. Se você sempre quis ser ator desde criança, sempre foi... Sim, sim. Sim, sim. Então, sempre teve, eu sempre tive essa vocação, aí quando a gente, quando eu tava indo pra escola, no começo, a gente tinha aula de teatro, entendeu? A aula de teatro mesmo. E aí, a gente tinha lá o nosso programa, então, antes de ir pra faculdade, né, antes de ir pra universidade, a gente tem o que a gente chama de GCC, que é o quê? A gente tem 13, 14 anos nessa época, e o pessoal oferece. Eles falam, ó, você pode fazer esse negócio, né, esse negócio que você tem talento pra fazer, é uma via, né, tipo, é um caminho pra você. E eu falei, beleza. Daí eu me apaixonei pela arte, e, cara, você não conseguia me arrancar da sala de teatro. Eu e meus amigos, a gente tava sempre criando, a gente tava brincando, a gente tava sempre fazendo piada. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu ganhei o papel do Peaky Blinders, que foi o meu primeiro trampo. Então, foi do nada, pra alguma coisa, rápido, né, na minha vida. E, por conta da minha idade, eu era bem ingênuo, né. Então, eu não tava com medo. Eu achava que eu tava numa sala de teatro. Então, você falou que, com 13 anos, você tava num teatro, mas vira uma predisposição sua na sua escola? Então, isso rola nas escolas em geral, em Birma, onde você cresceu? Ou era algo específico da sua escola? Na verdade, era teatro mesmo, mas era bem amador. É tipo uma das matérias que eles oferecem, quando você tá fazendo aí a sua educação. Você tem matemáticas, ciências, você tem a língua inglesa, daí você tem a parte de artes, você tem a parte de teatro, mais uma matéria no colégio. Então, não era nada de especial, mas os caras viram e falavam, pô, de repente, você leva jeito pra isso. E aí, passou, né, de... Aulas de teatro, não... Aulas de teatro, assim... Passou de uma... De uma coisa bem amadora, que é o que eu quero dizer, até eu conseguir o meu primeiro trabalho, que foi no Peaky Blinders, com 15 anos de idade. Então, assim, foi do nada, num negócio amador, e eu tava fazendo lá o meu... Tava fazendo o meu negócio lá, o meu teatro, e do nada eu tava na BBC, né, sendo filmado. E a minha ingenuidade me salvou, cara, porque eu nem sabia o que tava acontecendo. Eu tava só fazendo teatro. Mas antes da gente chegar nesse papel que você conquistou, eu queria saber também um pouco da sua infância na escola. Como que foi a sua infância na escola? Você era um moleque atentado? Você aprontava muito? O que que você aprontava? O que que você fez que chamou a atenção da escola falar, pô, vem fazer teatro? Eu queria saber exatamente isso. Espera aí. Sabe o que que é? É que é muito louco isso aqui, cara. Eu tenho... Sabe DDAH? Sabe Disturbio de Déficit de Atenção? Eu também! Eu também! Nós três temos. Foi mal. Repete aí, por favor. Como que foi a sua infância na escola? Você era um moleque atentado e etc. Você causava muito, dava trabalho. Como que foi a sua infância na escola? Antes de falar do seu primeiro papel. A cidade de Birmingham é tipo cidade de classe trabalhadora. Então tem uma mistura de diferentes pessoas. Em Londres você tem escola privada, escola pública. Tem uma diferença maior. Mas Birmingham, na minha experiência, é muito mais consistente. Entende? Pessoal vai para a escola onde quer perto de casa. Então tem um pessoal que é mais... mais humilde. Pessoal que é mais durão. Pessoal que é menos durão. Mas todo mundo é meio parecido na minha cidade. Então eu nunca fui violento. Mas eu também... Não sei como dizer isso. Mas eu também não era... Quietinho. Também não era muito... Bonzinho de... Bobinho. Exato, é. Não era tipo o moleque no fundão da sala. Mas eu ficava mais na minha, sabe? Eu não queria me destacar. Não queria me exibir. Não queria mostrar que eu era foda. Nada assim. Eu sou um cara mais gentil. Hum, que fofo. Para com isso, velho. Então tipo... Como que você descobriu que... Para... Essa... Essa vontade de ser ator... É... Na sua infância. Os filmes de lá. Essas coisas chamaram sempre a sua atenção. Ou você desde criancinha você... Você se destacava com isso. Como que foi para chamar a sua atenção para você ser ator? Foi do nada ou você realmente... Desde muito molequinho sonhava em estar no cinema. Sonhava em estar em grandes papéis. Eu sempre gostei de filme. Era minha fuga. Minha fuga eram os filmes. Eu era aquele moleque que saia do cinema. E eu tipo, eu era o protagonista, sabe? Durante uma hora, duas horas. E... E eu saquei o poder que isso tinha, né? Para mim, na minha mente. Então... Eu me dediquei... Como eu falei, na época da escola... Eles falaram para mim... Pô, você leva jeito. Você devia ir para o teatro para... Para ser uma válvula de escape, né? E eu não levei tão a sério até mais ou menos um ano depois. Porque o que eu estava vendo nos filmes... E a forma como aquilo me fazia sentir... Era só uma pequena porcentagem... Comparado a eu ser aquele personagem, entendeu? Entender quem era eu naquilo. E eu meio que caí de paraquedas no negócio, mas... Sempre tive esse talento, sabe? E os meus pais... Também achavam que era uma coisa natural para eu fazer. E eu sou um cara bem expressivo... Principalmente com a energia, né? Acumulada que eu tinha. E aí... Como eu falei... Eu estava trabalhando... Comecei a trabalhar bem... Bem cedo, né? Mas... Nem naquela época eu pensei... Pô, isso vai ser a minha vida, sabe? Eu realmente me apaixonei com a arte da atuação. É um negócio que preenche muito você como indivíduo. Então você foi se autoconhecendo... Se descobrindo conforme você ia fazendo as aulas de teatro ali no comecinho. Mas quando foi que tipo assim... A parada foi ficando mais profissional? Que você... Só deixou de ser as aulinhas do colégio... Pra você tipo... Realmente se profissionalizar... E até ser notado pra ser chamado pra fazer o Picking Blinders. Como... Como a fama chegou? Você pergunta quando a fama chegou? Não, não fama. Mas quando você viu que tipo assim... As coisas estavam deixando de ser... Só um passatempo pra... Realmente... Começar a te dar dinheiro. Começar... A ser uma profissão. Então, eu saí da minha cidade, né? Eu saí de Birmingham e mudei pra Londres. Quando eu tinha 18 anos de idade. E nessa época... Era época da faculdade, né? Uma vez que eu... Caramba. Fogos. Caramba. Achei que era trovão, velho. Não, isso é trovão, pô. Eu pensei que era fogos. Porra. Que fogo é esse? É trovão, caralho. Mas... Some mad gunshot. É tipo um tiro. Yeah? Se você quiser ver um lugar onde tem tiro, eu te levo. Mentira. Melhor não. Melhor não. Bom, tem tipo um clube de tiro, um estande de tiro. Não. Ao ar livre. Eu acho que ele não queria dizer isso. Você é que me entende. Mas onde a gente tava? Eu queria saber... Quando foi se profissionalizando, né? Essa parada dele... Ah. De sair das aulas e tipo assim... Pô, Harry, você tem um talento. Vem cá. Vamos te chamar pra um teste. Sabe? Pra você realmente ganhar o seu primeiro papel. Eu queria saber como que foi essa trajetória. Até o primeiro papel que foi no Pink Blinders. Sim. Exatamente isso. Esse foi o meu primeiro papel. Então, quando eu tinha 15 anos... Foi de cara. Assim, eu já ganhei... Já peguei esse trampo de cara. Eu não tinha feito nada, literalmente. E foi o primeiro papel. Então, teve um período na universidade, né? Vou tentar... Vou falar com o tradutor aqui, rapidão. Cara, você sabe... Você sabe que a... Tem a diferença entre universidade e faculdade. Tem uma diferença aí. Então, era... Eu tava lá, fazendo um teatro amador. E aí, 15 anos, caiu o Pink Blinders. Primeiro trabalho que eu peguei. E na época da faculdade, eu tive tempo de realmente contemplar essa vida. E aí, como eu falei, me apaixonei pelo negócio. E eu terminei a faculdade pra ir pra universidade, né? Muita gente falou pra eu não fazer isso. Por mais que eu adore educação. Então, eu ainda tinha várias coisas em mente. Mas eu sabia que eu tinha tempo. Eu tinha também uma boa... bons exemplos. Então... Aí... Eu acho que foi uma boa, assim... Foi um processo gradual, sabe? Aí eu consegui assimilar um pouco melhor. Mas como... Como que foi o teste? Como que foi o convite? O Pink Blinders já tava... Já... Jess, você já sabia que ia ser uma série muito grandiosa. Como que chegou isso em você? Sim. Então, os meus pais assistiram a primeira temporada. Eu não tava nela. Eu já sabia da série. E o Pink Blinders, na verdade, é de Birmingham, né? Da cidade. E eu sou de lá. Então, tinha lá uma seleção de elenco na cidade. Tinha mais ou menos 3 mil caras que foram. Pra uma fila de 5 horas. E meu pai me falou... Sábado de manhã... Pô, você quer ir lá? Eu falei... Ah, sim. Bora, né? Beleza. E aí, a gente pegou o carro e foi. A gente esperou 5 horas na fila. E os caras falaram lá... Como que você chama? Obviamente. Tiraram minha foto. Pediram pra gente falar algumas coisas. Pra ouvir nossa voz. Pra ver se a gente tinha um sotaque bom. Porque nem todos tem o sotaque certo do lugar, né? Muito importante o sotaque. E aí, depois de 7 rodadas... Aí, eu recebi uma ligação. Meus pais me sentaram e falaram... É seu? Caramba! Então, o fato de você ser de Birgman te ajudou muito, né? Porque eles queriam realmente alguém de lá. Não talvez alguém de lá, mas queriam alguém que tipo assim... Parecesse ser de lá, no mínimo, né? Exato. E lá tem um sotaque muito característico de Birgman? É realmente muito diferente de Londres ou qualquer outro lugar? É. Eu não sei como é que seria pra vocês, né? Pra alguém que fala outra língua, mas... A gente tem diferentes sotaques até dentro da mesma cidade. Em Londres, você tem um sotaque muito mais refinado, uma coisa mais chique. Aí, você tem ali a parte... A zona leste de Londres, zona sul, tem diferença de sotaque nessas regiões. E em Birmingham é a mesma coisa. Então, o meu sotaque... Ah, principalmente agora, né? Meu sotaque não tá forte. A minha namorada, ela é bem chique, né? E o meu gerente, ele é Cockney, que é uma galera de Londres. Então, você passa tempo com muita gente que tem diferentes sotaques. Então, o meu sotaque tá bem ameno agora. Tá bem amenizado. Mas... O meu pai, provavelmente, fala muito próximo dos caras do Peaky Blinders. A gente tem uma área também, perto de Birmingham, que a gente chama de Black Country. País negro, né? Só um nome. E tem lá diferentes regiões, né? Diferentes áreas. E o sotaque dessas áreas é muito pesado. Então, eu tenho amigos assim... Birmingham não é uma cidade que é tão grande quanto Londres, né? Então, mesmo se você tá morando numa cidade diferente, tem um pessoal que vai pra Birmingham. Porque Birmingham é tipo... É a cidade que mais atrai naquela região. É, é isso. Entendi, entendi. Eu queria saber se você tinha noção, assim, quando você ganhou o papel, se foi muito difícil pra você começar a atuar, assim, profissionalmente. E se você tinha noção do tamanho que a série ia ficar? Ou se a série já tinha um tamanho legal ali na Inglaterra pra vocês? É, com certeza. Obviamente, conforme a série foi desenrolando, ela foi crescendo. Eu não sei, cara. Mas não sei, cara. Foi mal. Tô me distraindo aqui. Me perco aqui. Não, mas relaxa. Eu queria saber se você tinha noção do tamanho que isso poderia ficar. Do tanto que você poderia ficar famoso, assim, num trabalho... Num primeiro trabalho de cara, sabe? Sim, sim, sim. Não, não, não. Na verdade, como eu falei, foi um processo bem gradual. E o meu papel também... Sabe o Stranger Things? Sei. Aquela série que é tipo um estalo? Pra mim foi mais lento, foi mais gradual. Então eu consegui aprender, consegui me ajustar. As pessoas da Inglaterra são bem pé no chão. Pessoal, eles não... Eles não... Eles não... Eles não chupam só as bolas, assim que a gente fala. Entendi. Ninguém fica babando o seu ovo. Exato. Te colocando num pedestal, te erguendo. Eles tratam como um trabalho comum. Exatamente. Principalmente comigo. Porque eles não me conhecem pessoalmente. Mas eles sabem que eu sou daquele lugar. Eu sou mais um moleque de Birmingham. É assim que a gente deveria se tratar, na verdade, né? Essa coisa de título, né? Essa coisa de... Ah! É tudo besteira, cara. Quem é você como pessoa? Por mais que pouca coisa aconteça em Birmingham, né? A coisa acontece muito mais em Londres. Eu ainda tenho muito carinho, muito respeito dos fãs. E eu sou um ser humano, no final das contas, né? Os caras falam... Oh, pô! Da hora! Legal! E é isso. Eu acho que quando a coisa fica internacional, ou às vezes quando eu vou pra Londres, aí as pessoas ficam mais... Caralho! Mas ainda assim... É legal. É bacana. Eu nunca tive essa experiência de loucura, sabe? De... É, tô tentando pensar, na verdade. É difícil descrever. Mas tem sido fácil lidar com essa parte. Principalmente com questões familiares e tal. Porque eu tô continuando a me encontrar, né? Eu tô trabalhando. Eu sou um cara espiritual. Não sou religioso, mas eu sou bastante espiritual. Então, eu dedico um tempo pra mim mesmo. Quando eu tô nos ambientes assim... Obviamente, eu fico nervoso. Tô conhecendo pessoas novas. Tem tudo isso. Mas eu tô sempre interessado na questão da pessoa que eu tô encontrando. Né? Não no título. Não no status. Quando eu estabeleço esse ritmo, né? Principalmente nas minhas redes sociais. É sempre uma questão de respeito. E é sempre um carinho bacana. Senão, tem gente que fala comigo e fala... Pô, que prazer em te conhecer. Cinco minutos depois. Eu tô em Londres e chega um cara que olha pra você de cima a baixo. Como se você fosse moleque, né? Fracote, sei lá. E você tá de volta pra sua vida. Fracote, mano. Fracote, mano. Fracote, mano. Ó, quando você recebeu o seu papel do Pinky Blinders, o que você achou que ia ser fácil fazer? Como que foi na hora que você leu o roteiro? O que você deveria... Você curtiu de cara. É, o que você deveria tá fazendo. Você gostou? Como que foi a recepção do seu papel? É, o meu amor pela... Por todas as etapas da atuação, né? De tudo que envolve, eu gosto muito. Agora eu tenho 24 anos, né? Então eu tô trabalhando já faz 10 anos. Nossa. Então, você não vivencia as coisas... Tipo assim, você não aprecia, você não valoriza até você crescer um pouco. Não quer dizer que eu não gostava, não quer dizer que eu não dava valor, mas... Talvez você, por não ter visto tanta coisa, você também, como você disse, era bem ingênuo. Pra você era, tipo, normal porque era o primeiro contato com tudo, não era? É. E ajuda, né? A ingenuidade ajuda nesse caso. Pô, você faz o que você faz. Você chega lá, faz seu trabalho, e aí você aprende como utilizar essa chama que começa, né? E daí até que aquela chama se transforma numa potência mesmo. Eu já tive experiência com muitas pessoas que eram muito boas no que elas faziam, né? Pessoas que são muito controladas e é como se fosse uma fogueira mesmo. Não é só uma chama. Elas sabem controlar esse fogo. Sim. Você sentiu que... Você tinha noção que aqui no Brasil, tão longe do seu país, do outro lado mesmo, você sabia que tinha essa fama do Piquem Blardes que tava muito grande, que você ia vir pra cá e a galera ia querer tirar foto, que ia ter shopping com você estampado nas paradas. Você sabia desse calor, dessa alegria da galera em receber você? Não, mas eu tô aprendendo. Eu acho que... Eu tinha uma ideia, assim. Como eu falei, os britânicos, né, o pessoal da Inglaterra, eles são muito pé no chão e eles mantêm o seu pé no chão. E às vezes é até meio falso. Às vezes é meio falso. Tipo, se eu gosto do seu trampo, eu vou falar pra você. E se eu gosto muito do seu trampo, aí eu vou dizer mesmo, sabe? Então, o pessoal aqui é muito bacana. O pessoal tá sendo muito bacana, mas é bastante... Assim, eu não me vejo como uma pessoa famosa. Eu entendo que eu faço esse trabalho e eu entendo que eu sou visto por muitas pessoas. Enfim, tem essa questão, mas eu gosto muito de estar aqui porque é como se fosse... É como se eu estivesse na Inglaterra e daqui a 10 anos, sei lá. Porque eu acho que as coisas tem um certo delay, sabe? Tem um atraso. Então, é uma cultura diferente, né? Eu acho que é surpreendente. É uma coisa nova, vocês não acham? Eu acho. Sim, muito. E você tem... É muito legal você estar falando isso que você é bem pé no chão. Acho muito interessante, principalmente pra gente que apresenta podcast. E todo dia a gente tá falando com pessoas muito famosas. E o que eu mais reparo são pessoas que são muito famosas, elas são muito pé no chão também. Você tem ídolos na sua vida de ator ou algo do tipo que você se inspirou? Ou você simplesmente, como você fala, começou muito pequeno e foi deixando as coisas acontecerem? Eu acho que os meus pais, a primeira coisa, né? A primeira coisa são os meus pais. O meu pai, ele é um cara que é bem estoico, sabe? O cara que só fala quando alguma coisa precisa ser dita. Ele não fica falando assim sem necessidade. Se eu tô pesando na mão, ele fala pra mim, ele fala, por que que você tá fazendo isso, cara? Qual que é o propósito disso? E é a mesma coisa como muitas pessoas na minha família. Entendi. E as pessoas que eu tive o prazer de trabalhar junto, eu tô fazendo a minha própria jornada também, né? Eu me mudei pra Londres quando eu tinha 18 anos de idade. E basicamente, essa coisa pode te engolir. Se você não sabe quem você é, o negócio pode te derrubar. Se você não tiver o pé no chão, pô, o negócio te derruba fácil. Muita gente acontece isso e eu tenho um bom radar pra isso agora. Então, os meus amigos, assim, você é o que você come, né? E isso não vale só para o alimento. Isso vale também para tudo que você consome, é o que você escuta, é o ambiente que você tá, a energia que você absorve. Eu tenho boa energia em volta, né? Até agora, eu tô no Brasil, eu poderia ter vindo sozinho, mas é sempre bom você ter alguém que é parecido com você. Eu tô com o meu agente aqui, que é muito parceiro meu, ele é bem parecido comigo. E eu percebo que você tem que manter o seu círculo bem próximo de você. Isso é uma coisa que meu pai sempre me ensinou. Não tem necessidade, quer dizer, você pode ser legal com muitas pessoas. Você pode ter vários conhecidos, mas amigos, cara, seus amigos têm que passar por testes, né? Você precisa testar os seus amigos. Eu aprendi isso da forma difícil, aprendi isso apanhando mesmo. Passei muito tempo sozinho na minha vida. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu achei que eu era mais velho do que eu era. Não de um jeito falso assim, mas eu achei que eu dava conta de mais coisa. E às vezes, tenho certeza que vocês percebem isso também, às vezes você se machuca com isso, né? Você fica com medo mesmo. Principalmente quando você tá embaixo do holofote, você tá atrás das câmeras. A gente acredita, eu acho que com o holofote, óbvio, né? É muito diferente o nosso holofote com o teu, por exemplo. Porque é algo que ficou muito grandioso, principalmente aqui no Brasil. Eu queria muito saber da repercussão nos outros países também. Mas aqui no Brasil é algo que ficou muito gigantesco. Principalmente pelo lado, ah, desse homem que voltou. Homem em raiz, né? Tipo, ah, tomou banho frio, sou frio com alcoolista, vou te matar com a gilete. Não mexe nos meus negócios. Então isso aqui pro Brasil ficou muito, muito grande esse lance. E aí eu, é difícil não se deslumbrar mesmo. E esse seu pé no chão é uma parada que, tipo assim, é de se admirar. Porque aqui, às vezes com qualquer tipo de holofote, seja ele... As pessoas mudam. Ah, as pessoas deslumbram, acham que sabem mais do que sabem. Se você fizesse um papel que ele fez com 14 anos, você ia meter o louco. Eu ia meter o louco em alguns momentos. 14 anos é difícil ter uma cabeça pra saber levar de boa, tá ligado? Eu fiquei com essa cabeça com 30. Mas, tipo, parabéns essa cabeça que você tem. Parabéns, você além de muito bonito, você é um cara muito inteligente. Continua assim. A sua expectativa, o que você... Porra, eu ia falar brisa. O que você pensa da sua carreira, sabe? Onde você quer chegar na sua carreira, vamos dizer assim? Acho que o negócio... Não é questão de se o tecido é bonito. O tecido tem que valer a pena vestir ele. Então, quando chegar trabalho, né? Quando aparecer oportunidade de trabalho, tem que ver se vale a pena contar aquela história. E quando eu era mais novo... Assim, você pega o que aparece, porque você precisa começar a carreira. Você precisa começar a andar, né? E você ficava empolgado. Eu passei semanas, meses, fazendo nada. Só esperando. Aí, enfim... Me mudei. Eu tava com um pouquinho de dinheiro. Mas, ó... Só pra ficar... Deixar bem claro. Eu não sou rico não, galera. Assim, eu tava morando... Tipo, eu dependia do meu salário ali. Eu ainda vivo disso. E... Pô, esqueci porque eu tava falando isso. Ele perguntou o que você almeja pra sua carreira, né? Daqui pra frente. É, é, é. Pode crer. Então, eu acho que... Bom... Só pra resumir, porque eu sei que a gente precisa falar sobre vida, né? Questões mais gerais, o que é ótimo. Mas o Peaky Blinders, eu tenho muito respeito, cara. Me ensinou muita coisa. E, obviamente, foi o que... Foi o que estartou minha carreira. Então, eu quero... Colocar isso numa caixinha e deixar assim na minha prateleira, no topo. Sabe? Porque... Eu quero me redefinir. Eu sinto que... Eu senti o que que é você ser um gangster. Manja? Nessa série. Uma... Uma pessoa séria, né? Todo mundo é super sério. Então, isso é uma... É uma certa energia. E isso é só uma cor, né? É só um tom. Eu quero pintar um quadro muito mais amplo, né? Eu quero saber o que que o vermelho faz comigo, o que que o verde faz comigo, enfim. E o que que... Por que que eu tô falando isso? Porque, recentemente, eu fiz um filme que se chama Burikar. É um filme que é sobre um imperador romano. Eu interpreto Nero, que é um imperador romano, que é muito da hora, cara. É muito diferente. E eu acho que tava meio determinado, porque durante muito tempo eu tava esperando o papel certo pra eu poder me redefinir. E eu já fiz vários testes, né? Quando eu tava... Quando eu era mais novo, eu fiz o teste do Spider-Man, do Homem-Aranha, mas aí o Tom Holland pegou o papel e ele mandou supor. Porra, velho! Não, não, não. Mas eu não teria feito um trabalho tão bom que nem ele, porque eu não tava pronto, e é isso que a vida faz, né? Mas... Eu tenho... Eu gosto muito de outras formas de arte também. Eu gosto muito da música, eu gosto de fazer música, eu gosto... Muitos amigos meus fazem música. E eu gosto... Gosto muito de foto... Tô tentando falar em português, tô ficando louco aqui. Eu gosto muito de tirar fotos. E eu comecei a fazer trampo de modelo também. E... Trabalho de modelo é legal, mas eu gosto de contar histórias, né? Então... O que... É o que... Eu gosto de deixar a onda me levar, sabe? Eu planejo fazer bastante teatro. Eu quero fazer papéis de protagonista também. Mas não precisa ser num... Puta filme com um orçamento gigante. Contanto que tenha qualidade no material, eu quero... Posso fazer até curtas, né? Coisa de orçamento mais reduzido. Só pra aprender mesmo. Me apropriar da minha arte. Fazer o negócio melhor. Até eu poder voltar a algo que seja grande, como o Peaky Blinders. Claro. Eu queria saber... Cara, é muito louco isso. Ele fez o teste pro Homem-Aranha. Poderia falar disso, né? Era meu sonho. É o meu sonho ser Homem-Aranha. Ser Homem-Aranha? Não. Mas aí eu tinha que jogar cabo de aço do pulso, né? Pra aguentar o meu peso. Você concordou? Eu não gostei disso. Acho que agora que ele entendeu. Não faz isso com você, cara. Eu mandaria um belo Homem-Aranha, né? É? Não senti confiança nesse E, não. Você gostou do meu piercing? É, seria um Homem-Aranha mais charmoso, né? Não seria molecão. Seria mais um... E aí, mama, certo? Exatamente. Eu não conseguiria pular de prédio em prédio. É andar, pegar um Uber. Você entendeu? Vai lá, Homem-Aranha. Calma aí, tá chegando meu Uber. Meu Uber, calma aí. Salva o mundo. Calma aí, meu Uber, tá chegando. Não dá, pá. É verdade. Não tem essa desenvoltura toda. Mas eu vi... Você ficava com receio de... Por você fazer o seu primeiro papel ser de uma série tão grandiosa, de um trabalho que deu tão certo. Você ficava com medo de tipo assim... Porra, também não quero ser pra sempre um Picking Blider. Daqui a pouco eu tô com 60 anos. E a galera... E aí? Só se fala de Picking Bliders. Eu queria saber... Isso muito do que o Mythico falou. Do que você tá pra fazer. O que tá aparecendo. O que tá pintando. Porque eu vi que você é um cara... Pelo que você tá falando. Muito aberto à arte. Tira foto, é modelo. Gosta de fazer um som também. Eu queria saber em que momento você tá hoje, assim. O que você tá produzindo hoje. Eu queria chegar num ponto... E eu espero que isso aconteça. Eu queria chegar num ponto que fosse tipo... Onde as pessoas me conhecessem... Como um artista. Ponto final. E aí, dependendo do que acontece... Eu posso, de repente, ser um pintor famoso. Não é que eu quero parar de atuar. Não, mas é que... É tão... É tão... É tão diverso, né, cara? Existe uma diversidade tão grande. Então, eu não quero me limitar nesse sentido. Não quero... Também... É... Atirar pra todo lado, né? Não é legal você sair plantando semente pra todo lado. E você não consegue regar seu jardim como um todo. Mas eu quero que as pessoas olhem... E possam falar... Pô, você lembra qual que foi o primeiro trabalho dele? Não, não. Qual que foi? Ah, você já viu aquele Peaky Blinders? Na série? É mesmo? Pô! Foda. Sabe? Foda. Foda. Você, mano... Eu vou voltar porque você falou... Você chegou a fazer teste também do Homem-Aranha. Você poderia falar um pouco mais sobre isso com a gente? Como que é o teste do Homem-Aranha? Pelo amor de Deus. Tem que ficar dando pirueta. O que que é? Infelizmente, eu não cheguei nesse estágio, né? Tem vários testes. Eu não cheguei nessa etapa do teste. Mas depende. Depende do diretor do elenco também. Porque tem alguns processos de seleção. E tem a Covid também, né? Você tem que mandar a imagem de você pros caras. Mas eu fui presencialmente. E eles pediram pra fazer um teste comigo, inclusive. Porque às vezes os testes... Eles podem sair de... Sei lá... Um processo com 150 pessoas. Aí eles peneiram pra 30. Mas era o Homem-Aranha, né, cara? Então acho que foi feito assim. Os caras fizeram um teste com todo mundo. E eu sou um cara ágil. Mas o Tom Holland, velho... O menino da pirueta. Então era pra ele mesmo. E eu fiquei animado com isso até. Mas eu sabia desde o começo. Não se apega a nada, cara. Não se apega a nada até você ter aquilo na sua mão. E mesmo quando estiver na sua mão, espera terminar de filmar. E mesmo quando terminar de filmar, espera sair o negócio, sabe? Então assim, eu sempre fico calmo. Mas eu já tive assim... Eu tive outros papéis que... Na verdade eu nem lembro agora. Mas que eu queria. Eu queria até mais do que o Homem-Aranha. O Homem-Aranha era da hora, mas... Eu fiquei feliz de não ter pego aquele trampo. Se vocês entendem, né? Eu acho que tem muita gente que fala... O quê? Você tá louco, velho? Homem-Aranha. Homem-Aranha é o que há. Eu falo, ué... Eu posso ser... Peaky Blinders, depois o Homem-Aranha. Mas se eu fizer o Homem-Aranha, os caras só vão me ver como Homem-Aranha. Então, pra responder uma pergunta que vocês fizeram antes até, né? Que você falou... Quem que você admira e tal. Na indústria, eu admiro as pessoas... Como que eu posso dizer isso? Eu admiro os caras que conseguem entrar naqueles lugares mais profundos, né? Aqueles papéis mais complexos que... Não importa a idade, mas... Pra... A gente fala que... É uma... É uma chama que queima devagar. Sabe? É aquela história profunda. Eu gosto muito de quem faz esse tipo de coisa. Até com o Joaquin Phoenix... Eu não... Não entendo muito da carreira dele. Mas quando ele fez o Joker, o Coringa... Cara... É... Foi assim, muito impactante. Mas ele tem tantos trabalhos bons antes de pegar o Coringa, né? Então, eu gostaria de ser mais ou menos assim. Então... Assim, eu tava esperando, né? Eu fiquei esperando pelo papel perfeito. E não tava chegando. Não tava rolando. Eu fiz alguns curtas que foram divertidos. Mas... Esse filme... Boudica. Ele foi a primeira coisa que eu falei... Beleza. Agora começou o game. Agora a gente começou a entrar na parada que... Que é boa mesmo. E aí... Dá pra você... Se liberar mesmo ali. Então hoje você tá num... Então... Deve estar muito empolgado pra esse... Seu trabalho sair... Entrar em cartaz. Eu não sei se já tá em cartaz. Acho que não. Você deve ter acabado... Acabado de filmar. Então você tá muito empolgado pra esse novo momento da sua vida, né? É... Com certeza. Tô muito, muito empolgado. Aliás... É uma história meio longa. Então... Tenha paciência. Então... Eu acordei 6 horas da manhã. Peguei 3 trens. Mais ou menos 3, 4 horas de viagem até o interiorzão da Inglaterra. E aí... Eu filmei... Então assim... Basicamente... Porque o filme, ele não é sobre o meu personagem. Porque ele é baseado na história. Eu não quero dar spoiler. Mas ele se mata, né? Então... Olha o spoiler! Não, não, não... É, não, mas não é... É, é meio spoiler. Mas enfim... Muita gente sabe a história, né? A história da Europa e tal. Então acho que é a forma como você conta, né? Mas enfim... Acordei 6 horas da manhã. Peguei lá o trem. Viajei durante horas. E eu basicamente... E eu... E tudo bem. Eles não fizeram isso por mal. Mas a gente não terminou de filmar até uma hora da manhã. Aí... Eu entrei num carro. Voltei pra Londres. Pra pegar a minha maletinha. E aí... Pra vir pro Brasil. Então eu não dormi 48 horas seguidas. Por conta do jet lag, né? Por conta do fuso horário. Mas eu dou conta. Então é só pra... Tá sendo filmado ainda. Ah, então ainda tá sendo filmado enquanto você tá aqui. Entendi. Eu acho que acabou de terminar, inclusive. Tipo ontem. Nossa, tá muito em cima, cara. Não, então tá rolando ainda. Então é só daqui a um tempo. Então eu imagino que ele realmente deve estar empolgado e deve estar cansado, né? A gente passou por uma experiência parecida. Não que a gente fez filme. Mas a gente foi pro Qatar agora. Sim. Ficamos um dia e meio sem dormir por conta do jet lag também. 15 horas de viagem daqui pra lá de avião. Ainda chegamos lá, ainda não dormemos. Porque a gente vai... Tá na Copa do Mundo. Você gosta de futebol? Eu gosto de futebol. Que time você tá? Não senti muita confiança. É. É. Você gosta? Você assiste? Por exemplo, eu não assisto muito. Você assiste muito? Eu sei porque aqui e na Inglaterra, quando os caras perguntam se você gosta de futebol, quer dizer, se você assiste, né? Eu não gosto de assistir. Eu joguei até. Eu joguei durante 10 anos. Eu também fazia artes marciais quando eu era mais novo. Então, de 4 ou 5 anos, eu comecei futebol, jiu-jitsu, judô, até 16 anos de idade. E aí a atuação começou a tomar mais o meu tempo. Então eles falaram, bom, não vai se quebrar, né? Aí eu comecei a andar de skate, fazer parkour. Parkour? Parkour. Mas você pulava de prédio? Não, né? Ou nas praças. Não, não, era mais... Tem várias muretas baixas assim na Inglaterra. Então eu não pegava até um pesado. Era mais uma coisa do flow, sabe? Tipo, você sobe numa estrutura. Mas eu não cheguei nesse nível assim de, tipo, radicalizar demais. Mas parkour é um esporte, não sei como é que chama parkour. É um esporte normal lá, natural a galera fazer parkour. Pratica bastante. É, praticam bastante parkour lá. Ah, eu acho que ainda é mais raro. Eu gosto de coisas que são mais nicho, manja. Vocês tem skate grande no Brasil? Tem. Longboard, né? Tem, tem. Que anda na beira da praia, nos calçadão assim. Só pra curtir o vento na cara, né? Nem pra manobra, essas coisas. Só pra, tipo, passear. Fazer um esporte, fazer um... Movimentar o corpo, vamos dizer assim. E você, no seu período que você tá de boa, que você não tá na correria de um país pro outro, o que que você curte fazer quando você tá sozinho ou quando você tá com sua mina? Tempo livre. É, seu tempo livre, o que que você gosta de fazer? Fumar maconha, né? Tô brincando. Nãaaaah. Nãaaaah. Bom, todo mundo já... Todo mundo gosta de se divertir de alguma forma. Mas o que eu percebo é que, com o meu trabalho, eu preciso que o meu cérebro precisa tá fiado, cara. Então eu já tive as minhas épocas de chutar o balde, bebê. Eu nunca gostei muito de pegar pesado. Mas eu gosto de coisa mais... Mais tranquila, assim. Tipo, caminhar, fazer uma aventura. Tipo, aquela coisa mais adrenalina, sabe? Eu gosto de escrever também. Gosto de fazer música com meus amigos. A gente gosta de criar uma vibe. E eu gosto de sentir a vida, sabe? Eu nunca gostei de estar em multidão. Nunca gostei muito de balada. Nunca gostei de usar droga pra caramba. Não era a minha, sabe? Não era a minha praia. Eu acho que tem muito mais coisa pra... Tem muito mais coisa pra ser vivenciada na vida. E eu não tô, assim, criticando. Mas é que não era a minha. Eu me sinto fora de lugar, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Mas... Enfim. Mas eu gosto de uma house party, né, cara? Aí vai. Aí sim. Dá pra gente se divertir numa privatezinha, velho. Entre os amigos, né? A melhor coisa que tem. É, isso aí. Eu te falo depois do podcast. Igual nós, pô. A gente gosta de uma parada mais privada. Exato. Alegria. Felicidade. Fraternidade. Fraternidade. Né? The Book Zone inteiro. Coisas leves. Coisas leves. Verdade. Você queria falar de futebol com ele, mas eu acho que ele não... Eu fiquei muito... Eu falei, mano, ele é inglês. Ele deve ser... Não deve saber nem quem é o ataque da... Da Inglaterra? A sua cidade lá tem uma cultura de futebol. É, ele deve ser verdade. A sua cidade tem uma... Qual que é a cultura que a galera consome? Futebol? Tem algum esporte que é o forte de lá? Na Inglaterra o futebol domina, mano. O que eu sei? Não, na cidade dele lado, pessoal. O que eu sei? Em termos da cultura do futebol, vocês perguntam? Não, não. Em termos da cultura da sua cidade ou do núcleo que você vive hoje. Ah, o que a galera faz? Eu acho que... Muita coisa. Principalmente em Londres. Você pode fazer tudo. Tipo, você pode caminhar 10 minutos e ver várias coisas acontecendo. Principalmente no centro de Londres. Mas eu acho que... Pô, não sei como é que é aqui. Mas tem muitos públicos diferentes, né? Daí você encontra a sua galera, dependendo do que você curte. Tem várias coisas que os ingleses fazem que eu nem saco. Porque não faz parte da minha vida assim. Mas eu acho que isso é no mundo todo, né? Não em todo lugar, mas na maioria das pessoas o pessoal tem um trampo das 9h às 5h. Daí tem um final de semana para curtir. Então, o pessoal quer dar aquela relaxada mesmo, né? E aí, a galera que eu me identifico... É uma galera que gosta de curtir a cidade, né? A gente tem o Rio Thames, lá em Londres. Tem o Sky Garden. Tem skate pra caramba, andar de bicicleta. É uma pergunta difícil até de responder, sei lá. Porque os ingleses, às vezes, são meio... Enfim, o pessoal vai até me criticar, mas... Muita gente segue moda, sabe? Ah, pô, vou sair no final de semana, vou ver o que tá rolando na televisão. Vou tentar imitar o que eu tô vendo na televisão. Mas tem muita coisa pra fazer na Inglaterra. Tem muitas coisas raras que dá pra você experimentar. E tem várias experiências que você pode ter. Então, eu tô tentando encontrar essas coisas. Hum... Entendi. Tem alguma coisa no Brasil que você tem curiosidade de ver que você ainda não viu? Tipo assim, porque eu queria muito saber como que tá sendo a sua experiência aqui. Quanto tempo você tá aqui? O que você já viu que te... Caramba, isso é muito louco. Ou o que você aí tem curiosidade de saber daqui? Bom, minha experiência agora já foi muito tranquila, né? Essa é a coisa mais de boa que eu tô fazendo. Claro, porque eu vim aqui pra cuidar de negócio, mas também pra curtir um pouquinho. Mas, sei lá, o Brasil é lindo, né cara? Eu já falei isso antes. É meio surreal pra mim. É como se fosse uma pintura. Como se eu estivesse dentro de um desenho, uma coisa assim. Porque é muito diferente. As árvores, né? Eu tô saindo um pouco do tópico aí. Peço até desculpa, mas... As árvores que tem aqui no Brasil são diferentes, cara. Tipo, tem... É diferente. As árvores da Inglaterra são super limpinhas, super sem graça. E daí tem... E a gente tem os parques, né? Mas como eu falei antes, eu não tinha, tipo, uma... Eu não tinha conhecimento sobre o Brasil. Eu nunca julguei. Eu sempre tive vontade de vir. Eu quero viajar o mundo todo. Muita gente fala, não, eu vou ficar na Inglaterra. Mas os meus pais não viajaram muito. Porque eles eram bem de classe trabalhadora. Eles eram mais humildes. E eles me deram a base pra eu criar a minha vida. Então, eu quero viajar o mundo. E eu quero encontrar uns picos legais. E levar minha família, levar meus pais. Porque eu sou bem... Eu sou bem aspiracional, assim. Eu tenho aspirações. Eu não sou arrogante, mas... Eu espero que eu possa ter bastante grana. Mas não é... Não é assim. É só pra retribuir o favor, sabe? O que os meus pais fizeram por mim. Enfim. Pô, quando eu vim pro Brasil... Eu meio que queria só poder falar com as pessoas na rua, né? Ir pra um parque, sentar. De repente, sento uma mina do meu lado. A gente pode trocar uma ideia, mas eu não falo português. E mesmo na minha cidade, eu gosto de ser tipo uma mosca na parede, sabe? Ficar na sua, ficar de canto, só observando. Vivenciar a voz da cidade. Como que a coisa realmente acontece. Obviamente, a gente tá aqui por pouco tempo, né? Então, eu tô com meus amigos. E os meus amigos vão me levar pra alguns lugares. A gente vai pegar um carro. Porque, claro, é mais seguro, né? Mas... Eu não sei que porra que eu tô fazendo aqui. Tipo... Eu não sei onde ir, sabe? Então, o pessoal fala... Ah, beleza. Vamos aqui. Mas eu tô cativado pelo Brasil. E quanto mais tempo você passa no lugar, mais você absorve a cultura. Então, eu tô interessado nisso. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, inclusive. Porque meu cérebro tá a milhão aqui. Pode. Mande. Vocês são da cidade? Eu sou daqui, como o Mítico é mais... Ah, mas você morou em muito lugar, né? É, eu morei em diversos estados, cidades daqui do Brasil. Sou de Belém, lá de cima do nosso país, né? Que a galera acha que é só a Amazônia lá. Mas a gente... Eu moro aqui desde 2015. Isso. Aqui é tipo... São Paulo é a capital do... Das notas, do dinheiro. Das notas. É aqui que o Brasil... Grandes atores vêm pra cá. Grandes músicos do país inteiro vêm pra cá. Porque aqui, vamos dizer, centralizou muito... Aqui é onde tem um dinheiro no nosso país, vamos dizer assim, entendeu? Então, todo mundo que consegue ter um sucesso na internet... Não é que tem que vir, tá, galera? Mas a maioria vem pra cá. Aqui se dá mais oportunidade. É, aqui se tem mais oportunidade. Porque as grandes empresas, tudo... Aqui movimenta o país, vamos dizer assim, entendeu? Mas eu moro aqui desde 2015. E esse menino... Eu nasci aqui. Osasco. Eu sou um Picking Blinder daqui. É, você é um Picking Blinder... Daqui. Eu quero te mostrar como que são os Picking Blinders... Do Brasil. Eu quero te mostrar como que são os Picking Blinders... Do Brasil. Eu quero ver se você aprova. Ô, o Bruno não falou nada aí, Bruno. Pode pra ele repetir aí? Pode repetir o que você falou, por favor? Hein? Repete. Oh, oh. Eu estava dizendo que ele deveria tirar o boné de repente pra eu ver o que que tá embaixo aí. Ele falou que ele é um Picking Blinder mesmo, só pra ver como é que tá esse cabelo aí. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Sem Blades. Ah, tô certo. Isso aqui é um Picking Blinder brasileiro. O que que você acha? Eu acho que eu ouvi a música dele no carro ontem. Show... Show... É músico, não é? Não. É porque tem muitos músicos que se vestem assim. Ele ouviu música de quem ontem? Cara, ele ouviu Racionais. Ouviu Racionais. Pô, indicaram bem. Racionais. Do... 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 Ah, ele ouviu, então ele acha que é o Pozo do Rodo. Nossa, você ouviu... A gente ouviu muita música. O Pozo do Rodo é um Picking Blinder do nosso país. Ele é do Rio de Janeiro. Aqui, ó. Isso é um Picking Blinder de verdade, meu irmão. Esse é o pose do rodo que você ouviu no carro Ele é muito bom Ele é muito pequeno Eu tinha com uma pergunta na cabeça Fugiu, porra Mas eu queria saber Você queria saber se a gente era daqui Mais nativo dessa cidade Ou se a gente era mais da cidade Ou era mais do campo Eu queria saber mais ou menos o que você tinha perguntado Sabe o que é? É difícil Mesmo quando você me pergunta O que eu acho do Brasil Ou o que você está achando E até quando eu pergunto para vocês Tem muita coisa que eu podia perguntar E meu cérebro Meu cérebro não está conseguindo falar Vou tentar brisar em você Por exemplo, a gente está viajando para muitos países E chama muita atenção As culturas diferentes Tem algo que te chamou a atenção Que você queria saber Por que funciona assim no Brasil Ou algo desse tipo Por exemplo, a gente foi na França O que me chamou a atenção na França Foi a forma das pessoas As pessoas são mais educadas São mais elegantes São mais clássicas Se você reparar aqui no Brasil A galera é mais Foda-se É falar alto Abraça Tem mais essa coisa Sabe? Então a gente vai sentindo a diferença entre os países Teve algo que te chamou a atenção aqui no Brasil? Ok, ok, ok Certo É, eu acho que são as coisas pequenas até Quando você falar oi para alguém Tipo assim As pessoas não fazem o fist bump As pessoas falam O que você está fazendo? Porque eu e o meu amigo a gente fala E aí, velho? Beleza? Mas está vendo? Teve um delay Isso não O cara já está com a mão assim Tem coisas pequenas assim E eu também reparei Porque sabe como a gente faz assim? Aí a gente traz alguém para perto Assim, ó Tipo, você toca aqui E traz a pessoa para perto Tipo assim Um abraço Aí você puxa para perto Sim Mas as pessoas meio que fazem isso De um jeito esquisito, sabe? Tipo, ah, beleza Talvez não com vocês, né? Porque vocês Eu sei que vocês são um pouco mais velhos Mas a gente tem uma idade próxima Tem muita gente que Sei lá, 30, 40 anos E acho que eu sou Acho que eu sou muito casual Não sei Porque quando a gente se cumprimenta Na Inglaterra Cara, tem vários assim Respeito A gente toca na mão pra caramba E também Por que que Cara, por que que os homens Não dão a descarga Na privada? Tipo assim Tem mijo em toda privada aqui, velho Tá? É ruim falar isso? Não, não Tá certo É verdade? É certo Cara A gente é nojento Não, e outra Eu fico puto Quando o homem Ele vai no banheiro Ele mija e ele não levanta Nem o assento Não levanta a tampa Tem a tampa, lógico Às vezes a galera levanta a tampa Porque tem gente Embalada Nas festas Tem gente que Já cagou com a tampa fechada E aí É sempre bom avisar Aqui no Brasil é normal ter a placa É sempre bom avisar Não, é normal Pra ser bizarro É normal ter em cima do vaso sanitário Lá, gente Abra a tampa Puxa a descarga Jogue o lixo no lixo Joga o lixo no lixo Por favor Isso se não tiver multa Então O que me puta O que me puta Sorry, bem O que me deixa puto Que a pessoa Além de subir Mas tem aquele outro assento Que você assenta O homem aqui no Brasil Geralmente A maioria Não sobe nem essa O O segubistagem Então Urina em todo aquilo E às vezes é um banheiro Que vai Que vai meninas e meninos E às vezes a menininha Ela tem que Tem que limpar Isso aí é muito ruim É verdade Ô brasileiro Tá vendo Rapaz de outro país Vem aqui Pra falar pra gente Homens Levantem a tampa Porra Que isso é muito nojento Ele reparou isso Ele deve ter reparado aqui No estúdio também Não Aqui tá limpo Não, não, não Aqui Aqui tá de boa Mas eu não quero Não quero causar muito com isso Mas é só uma coisinha Que eu reparei Toda vez que eu fui Pra um banheiro Assim A privada tá até limpa Sabe A privada na Inglaterra Elas são nojentas Mas na maioria dos lugares Que eu visitei aqui Tava tranquilo Mas eu falei Pô É até mais limpo Mas aí eu olho dentro da privada E falo Pô Mas quanto tempo Que nem se mija aqui Mas aí Outras coisas também Tipo As suas ruas Parece que são Mão única em todo lugar Parece que Em Londres Tem muita mão dupla E a gente atravessa a rua Livremente Não sei aqui Aqui é perigoso Eles inventaram Uma regra Que você tem que Inventaram Não, graças a Deus Fizeram isso Você tem que levantar a mão Pro Pro O carro parar E você conseguir Travessar Mas aqui É muito difícil Essa regra Funcionar de verdade Principalmente Em outras cidades Aqui em São Paulo Tem outros estados Que funcionam bem Mas ninguém As regras No Brasil Elas não são muito Bem respeitadas Vamos dizer assim Isso é um fato Nem é você falando A gente que Nós que moramos No Brasil A gente já não respeita A gente já sabe Que as regras Quase ninguém Respeita Que o Brasil É um meio Vou falar essa palavra Que ele não vai saber Mas aí Tradutor Tenta falar pra ele Brasil é descaralhado Não é? Tô mentindo? Tá mentindo assim Não, mas I love my country Ok? É tipo Eu amo Só eu posso falar Não, eu entendo É, eu preciso me impedir Pra não xingar muito Acho que todo mundo faz isso Na verdade Porque você Fala bem do seu parceiro Mas aí Ele xinga Sua irmã E fala Pô, não Calma lá, né? Às vezes eu vou pra Às vezes eu vou pra outros países E eu tô lá Falando mal da Inglaterra Falo mal do meu país Às vezes a gente tem que segurar um pouquinho Mas é normal Só pra fofocar Pô, papo em dia Ó, vamos fazer Vamos fingir aqui A gente, você vê aqui hoje Se a gente quisesse te agradar A gente ia fazer Um churrasco Ia trazer umas brejas Eu sei que você Curtiu isso Que a gente tem chivas ali Ia te recepcionar desse jeito Ó, churrasquinho Pá Coisa pra comer Coisa pra beber Sei que você é vegano também A gente ia tentar te agradar Ia fazer um cardápio pra você De tudo que você gosta Uma cachaçinha, etc O que que você faria se a gente falasse assim Ó, nós estamos indo na sua cidade Como que você ia recepcionar a gente O que que é legal Um programa legal de fazer entre amigos lá Eu não quero ser rude Eu não quero ser rude Mas eu preciso ir no banheiro Vai lá Mano, o cara só quer ir no banheiro Mano, eu não posso ser rude Eu posso ir ao banheiro Tomara que a privada esteja limpa Nossa, limparam a privada, mano Mano, ele ficou muito do puto com a privada suja Mano, mas aqui a gente tem essa cultura de... Sabe o que que é? É a cultura de economizar água Então a gente vai no banheiro Faz xixi uma vez Fala assim Ah, não vou dar... Não vou gastar uma descarga Com esse xixi Eu vou esperar acumular xixi Pra dar uma descarga de verdade Ah, essa é desculpa de filho da puta É Tem que puxar a descarga É muito nojento Sabe o que que é muito nojento? Ah, enfim Nós não vamos ficar falando disso também, né? É, né? Tá com o Picking Blind É, nós tá com o Picking Blind Pô, eu fiz uma pergunta Ele cagou pra mim, mano Eu só pedi pra não ser rude, irmão Ele precisava ir ao banheiro Calma É verdade Mas é muito louco Você conversar com outras pessoas Outra cultura E a galera que tá querendo saber Se a gente vai fazer Mais entrevistas assim Espero que sim Se você tiver curtindo Deixe seu like Se inscreve no canal E eu espero um dia Eu e o Igujo Fazer entrevistas Nós falando mesmo Vai ser um desafio da nossa vida Ah, eu acho que Não sei se tão em breve Mas eu acho que... Não, eu não falei quando Só falei que eu tenho vontade É que eu acho que o ritmo Que a gente tá de trampo hoje É muito difícil A gente parar Ao ponto De conseguir Falar fluente Porque, mano Isso aí acho que é Entre as Você precisa Ter uma vida Ainda mais britânico Que tem um sotaque muito forte Exatamente Acho que você precisa Ter uma vida Em algum lugar Fora do país Pra você Pegar realmente O lance De conversar De estar conversando Tá ligado Eu tô Buguei Porque eu tô falando Esperando a tradução Só que eu tô falando Português Caralho Tô moscando Só que eu acho que é pra E nós, mano Nós estamos num momento Da nossa vida Que a gente não consegue Tipo Parar Vamos lá Vamos pra Londres Ficar um tempo Lá pra realmente aprender Porque eu acho que De aula em aula Dificilmente a gente Aprenderia mesmo Tá ligado? Pra desenrolar E eu acho que Cada viagem que a gente vai A gente tá mais desenrolando No inglês A gente tá conseguindo desenrolar A gente consegue E não passar fome É E a gente consegue se virar Vai Aí voltou o homem Tava limpo? Tava limpo Cês ouviram Dei a descarga E lavei a mão Ah Ah tá Chegou informações aqui Não Então Pra concluir Que eu tava falando com você Quando Fazer um programa lá Legal Uma recepção boa Com a gente lá Na sua cidade O que que você Levaria a gente Pra conhecer Pra fazer O que que seria Da hora Pra você Fazer com a gente lá? Uf Uf Pô Várias coisas Eu e meus amigos De repente Não Não é pra ser Arrogante nem nada Mas acho que A gente Gosta de fazer coisa Que pessoas mais velhas Gostam de fazer De repente Tomar um vinho Comer uma comida boa Em Londres A gente come comida Comidas do mundo inteiro Então às vezes A gente vai pra um Um restaurante francês A gente vai pra um restaurante francês Restaurante italiano A gente pega um sushi Então Dá pra você viajar o mundo Em Londres Dessa forma Sabe Não Não dessa forma Mas Eu provavelmente Levaria vocês Pra alguns lugares assim Se fosse em Londres Se fosse em Londres Por exemplo E no resto da Inglaterra Eu acho que as pessoas Levariam vocês Pra casa delas Porque não tem muita coisa Pra fazer Tipo Londres É como se fosse A joia do país Se Sendo honesto Mesmo que eu seja De Birmingham Eu gosto muito Da minha cidade Mas tem um motivo De eu ter me mudado Pra Londres Então respondendo A sua pergunta Se vocês fossem Fazer alguma coisa Comigo Pô Eu ia tentar Saber como que é A personalidade De vocês primeiro A gente pode ir pra uma balada Ou coisa assim Tem vários Diferentes tipos de balada Pô Não devia nem falar Essas coisas Mas dá pra você Chutar o balde Cara Dá pra você ir pro The Box Já ouviram falar Do The Box Na Inglaterra Provavelmente não É Acho que Nem muitos ingleses Ouviram falar Meu agente Tá me falando Calma lá Mas o lugar é louco O lugar é louco Cara Tem show A galera fica pelada Faz tipo acrobacia Que isso Acrobacia pelada Eu gosto É coisa assim É Cara O negócio Fica muito louco Vai muito além Das acrobacias Eu não tô falando Coisa Bizarra Não Tô falando coisa Diferente Mas tipo Alto nível Coisa boa Coisa bonito Quando eu fui pra Londres Não me apresentaram É Mas é coisa louca Entendi A gente é louco Quando eu fui pra Londres Não me apresentaram Esse The Box Queria muito conhecer Quando a gente Foi pra Londres Eu fui pra Londres Só me deram Torta Batata frita E Peixe Juro E chá Você foi E disse Sim Agora Agora Duas coisas Você foi pro Gregg's Você foi pro Gregg's Não Que que é o Gregg's Porque o Gregg's É como se fosse uma loja de torta Uma loja de torta que tem em vários lugares da Inglaterra E não é assim A melhor comida do mundo Mas é Mas é uma comida da hora Que todo mundo gosta Eu até falei Pro meu amigo Eu tava no avião E eu falei Eu queria ir pro Ivory Ou uns lugares assim Mas não Na verdade eu quero pegar um enroladinho do Gregg's Sabe Ah esqueci o que eu tava falando Qual que era O que você tinha falado por último mesmo Não eu só falei O negócio da torta e batata frita Isso E peixe Peixe com batata frita e torta E peixe Qual que é a sua comida preferida De verdade A minha namorada vai falar que é hambúrguer e fritas Mas é muito básico Eu gosto Eu gosto de torta e batata frita Mas nesse sentido eu sou bastante inglês Sabe Eu gosto de Das poucas comidas que a gente come Mas o meu pai é super tradicional A gente tem o que a gente chama de Sunday Roast Que é tipo um assado de domingo Que a gente faz Que é tipo É como se fosse um bowl Assim Que é feito de Um pão macio assim De uma área que chama Yorkshire Na Inglaterra Aqui isso aí é cachorro Yorkshire Ou eu tô errado É Tem um cachorro aqui que se chama Yorkshire É Exato Yorkshire Terrier Isso aí A gente tem também Você tem um desse? É Tem Na Inglaterra tem Yorkshire Terrier Tem várias raças Que são de lá E Basicamente Tem várias comidas Que são bem britânicas No Natal No Natal eu gosto Sabe que todo mundo tem aquela coisa do Peru De Natal E Passeia Eu vim de um lugar que é Que é mais Uma coisa normal assim Num domingo Isso aconteceria Mas no Natal a gente faz Uma refeição grande Sabe Daí é aquela refeição de Natal mesmo Nossa Mas é esse pão É esse assado Que é o tradicional de Natal? É A gente chama de Sunday roast Tipo assado do domingo Então Você faz na verdade Em vários domingos Mas aí você Leva um tempinho Para fazer o assado Como que eu posso dizer isso? É tipo assim Em Londres Tem tanta coisa E as pessoas Elas gostam Elas Elas são um pouco diferentes Assim no norte Nas cidadezinhas O pessoal tem coisas Que são mais tradicionais Mas você perguntou Que comida que eu gosto? Cara eu gosto de comida Comida boa Tipo música Eu gosto de música boa Gosto de comida boa Mas você é vegano Sou Sou vegano Como você Foi do nada Que você tomou essa decisão Ou é já Algo cultural Já dentro da sua família De ser vegano Porque Isso no Brasil É incomum Vai Na maioria Das famílias Temos muitos veganos Mas é É bem comum Foi mal Tava ouvindo a tradução aqui Sim Eu comecei a ser vegano Sete anos atrás Então quando eu tinha Dezessete anos Eu assisti um documentário Era um documentário Sobre agricultura Sobre pecuária E principalmente No ocidente Mas também Tem a ver com a questão No Brasil Tem muito desmatamento E o desmatamento Que acontece no Brasil Pelo que eu sei É por conta da pecuária E eu acho que Se eu como a carne Eu estou afetando A minha terra Estou afetando a terra De outros lugares E acho que não vale a pena Para mim Eu comecei uma jornada espiritual E nessa jornada espiritual Eu percebi Que eu não queria absorver Nenhuma energia De nada De fora Assim Eu não Eu ficava pensando Toda vez que eu comia Uma carne Eu pensava Pô isso aqui passou por morte Passou por uma tortura Principalmente na forma Como no ocidente faz Eu sei que no Brasil Eu acho que é um pouco Mais natural E tudo mais Mas sabe Enfim Da forma como a gente fazia Pecuária tradicional Mas hoje em dia Tem essas fábricas horríveis Eu falei Cara Eu não quero comer esse negócio E para mim Também tem a questão do ambiente E a minha própria saúde E aí Falando da minha própria saúde Eu comecei a me sentir muito melhor E eu comecei a cozinhar muito melhor Comecei a provar diferentes culinárias E tudo mais Culinária indiana Culinária africana Culinária jamaicana Todas essas culinárias Tem muita coisa vegana Sim Você provou coisas daqui do Brasil Teve alguma comida Tipo de comida que você gostou Não estou ouvindo Não está ouvindo Ah, voltou Voltou Teve alguma comida no Brasil Não sei se você teve tempo Mas alguma comida no Brasil Que você comeu e gostou O que que era O que eu comi Só um minuto É Acho que hoje Hoje a gente vai ter que Pegar uma comida mais tradicional Eu não gosto de ser difícil Eu gosto de simplificar Obviamente a gente está Se divertindo aqui A gente está curtindo para caramba Mas como por exemplo O Fernando O meu agente Também é vegano Então ele pode Não é como se ele Rapidamente conseguisse Trazer uma puta comida tradicional Foda Porque é difícil Você precisa ser vegano E outro dia A gente foi para um lugar Eu fui para um lugar E eles só tinham Eles só tinham legumes Grelhados E os Cara, os legumes de vocês E as frutas São muito mais saborosos Eu fiquei super feliz Era uma tigela gigante Cheia de legumes Mas estavam super bem cozidos E dá para ver que vocês tem Sabores muito bons aqui Obviamente a comida do Brasil É fantástica Comida na Inglaterra É Eu não gostei da comida De vocês de lá, mano Ih, mano Vai criticar, mano Ah, foi minha única crítica Londres Quando eu fui Eu adorei lá Porque é muito diferente As duas críticas eram A culinária E que a balada fechou cedo Mas eu não conhecia o The Box Eu estou muito curioso Para conhecer Mas aqui Esse lance que você falou É muito verdade A gente É muito rico Em frutas Legumes Diversificadas E realmente É muito mais saboroso Do que em outros países Você come os legumes Dos outros países Não se compara com os daqui Tem mais tempero Não, acho que Nem o tempero Acho que a terra Que é mais fértil Realmente dá Frutas melhores mesmo Sabe A gente estava falando Muito do Brasil É, com certeza O solo é tão fértil Eu ia falar isso Dá para ver Só pelas suas árvores Por mais que seja Árvore da cidade Nem parece Nem parece Que o solo está degradado Londres é uma cidade velha Está naquele solo Há tanto tempo É Eu acho que É uma pena Tipo assim É uma pena Que a gente cobre O nosso solo Porque como que eu posso dizer Como que eu posso falar isso Claro Agora a gente Precisa Se deslocar Os seres humanos Construíram prédios E tudo mais Mas eu quero muito Visitar o interior do Brasil Eu quero ver tipo uma floresta E eu quero deixar Aquela porra chover Até umas horas Estilo tropical Quero vivenciar Essa coisa da natureza Vai para o Manaus Vai para o Belém da vida Você vai ficar encantado Nossa Ele na tua terra Ele é tipo Já que você gosta De natureza De árvore Que você está falando demais Se você for para Manaus Se você for para Amazonas Mesmo Você vai ver O que que é bonito A gente está falando disso De conhecer novas experiências Tem países Que você já colocou Na sua cabeça Que você quer conhecer E que você vai conhecer Porque você falou Que você quer conhecer o mundo Tem outros países Que de cara Você já pensa Que você quer conhecer É Eu acho que Mesmo na questão da culinária A minha namorada Ela é Ela tem Diferentes origens Ela é do Tibete E ela também tem origem branca E ela faz Umas comidas incríveis Eu gosto de cozinhar também Mas eu cozinho bastante Uma comida que é mais Inglesa E a gente cozinha bastante Comida indiana Mas ela me apresentou Para a culinária Tibetana Chinesa Tipo Aquelas dumplings Que é umas Tipo as empadinhas Desculpa Esqueci a sua pergunta Se tem outros países Que você quer conhecer Sim É claro Sim Por isso que eu falei Porque eu quero ir para a Ásia E desde que eu era moleque Eu não sei se É porque eu assisti Tantos filmes de anime Sei lá É um negócio Que me atrai muito De verdade O mundo inteiro De verdade Assim O Brasil E a América do Sul Em geral Parece um negócio Tão longe Para mim Não é que eu não achava Que eu não podia Vim para cá Mas parecia ser tão longe E tem essa barreira Do idioma Mas agora eu estou aqui E eu estou Porra Eu tenho que voltar Sabe Eu tenho que voltar Outras vezes E isso é difícil Porque o voo é longo Para caramba E a Austrália Parecia da hora Quando eu era mais moleque Mas sei lá É bem parecido Sabe Pode até ser um pouco rude Mas é muito parecido Com a Inglaterra Basicamente a Austrália É a Inglaterra Tipo assim Na verdade a Austrália Eram todos os cadeieiros Da Inglaterra Todos os Os caras que caíram lá Foderam os aborígenes Que é outra história Mas Eu só queria falar isso Mas enfim A minha A minha namorada falou Como que vocês tem Bichos diferentes aqui Eu queria muito para a floresta Mas esse pai eu sou comido Ele precisa conhecer o Richard Ah é verdade Se ele for na casa Do Richard Rasmusso Mano Explica quem é Richard O Richard ele é Como que eu posso falar É biólogo É um biólogo O Richard ele Tarzan Brasília Ele é muito conhecido Aqui ele fez Diversos programas Porque ele mexe com bicho Natureza Já viajou para vários lugares Do Brasil E sempre mostrou Essa diversidade Não só daqui Como no mundo Então se você fosse Na casa dele Que é aqui em São Paulo mesmo Lá tem anta Tem capivara Tem sagui Macaco Ele tem uma capivara Sim Que isso Você conheceu Você conhece capivara Sim Eles são aqueles Roedores gigantes É um ratão Do tamanho do mítico Isso Não do meu tamanho Também não Tem Porra do meu tamanho É um rato doi É verdade Eu vejo que você falou Muito Eu vejo que você falou Muito desse Isso quer dizer que Como é que é Eu não peguei Ele não pegou O que você falou Porque você falou Que ele é o mesmo tamanho De uma capivara Quer dizer que você já Deve ter visto ele De quatro Assim né Tipo engatinhando Já vi muito Ele de quatro Eu queria que É É que Pô Eu não posso Trazer minhas piadas De casa Pode sim Pode sim Aqui é um lugar Que você pode Aqui está Livre de tudo Mas eu vejo que você Falou que Por você gostar muito De natureza Está gostando muito Do Brasil Mas eu vejo que você Tem muito esse contato Cultural Esse contato Da culinária Da natureza Você vê Você se vê Depois de um tempo Mais velho mesmo Assim Pô já trilhei toda Minha carreira Profissional Seja para ela Para qual lado Ela for Ou seja mais Como ator Ou como pintor Como você disse Como músico Você se vê Tipo Quando Na hora de relaxar Você se vê Mais no campo Assim Com animais Pássaros Tranquilão Ou você Porque eu vejo Que você tem Um estilo de vida Mais calmo Tranquilo É Um dos meus sonhos Eu acho que não é nem um sonho Na verdade é um plano O negócio vai acontecer A gente tem que pensar desse jeito Tem que pensar que o negócio vai acontecer Eu vou empilhar o dinheiro Eu vou tocar minha carreira Até o lugar que ela já está Mais consistente E aí Eu vou tentar comprar Vou comprar um terreno Que é muito difícil Comprar terreno No Reino Unido Ou eu vou tentar De repente Comprar uma casa Na floresta No interior De repente No país de Gales Nossa Eu fui para o país de Gales E eu gostei mais do que de Londres É cara Eu também Mas Gales Gales é onde você encontra Sua paz Não é onde você encontra Trabalho É o que você estava falando De São Paulo aqui É Quando eu fui para o país de Gales Foi na mesma viagem Eu fiquei dois dias em Londres E depois já peguei um trem Fiquei dois dias em Gales É É um lugar mais tranquilo mesmo De campo Casinhas menores Sabe Uns vilarejozinhos Muito campinho de futebol A galera Tipo se divertindo Não sabia que você foi para lá Fui Fui Assiste a final da Champions League 2017 E aí Achei muito massa Fiquei numa casa lá Que a gente alugou Mano Bem tranquilinho Tipo diferente de Londres Que é Mais parecido com São Paulo Assim Desse ritmo de trabalho Carro para todo lado E lá Uma Uma história curiosa No dia que eu cheguei em Londres A gente entrou dentro De um Uber E eu quase sentei no colo Do motorista Porque é trocado O lugar de dirigir E eu não sabia É verdade Tem essa grande diferença As mãos aqui São ao contrário De lá Você sentiu essa diferença também? Porque é muito diferente Carro As mãos Para atravessar a rua É diferente E tomar cuidado Para não morrer É diferente isso aqui Foi mal É com certeza Só um segundo Porque eu estava ouvindo as vozes aqui na minha cabeça O que você falou? Se você sentiu essa diferença também Quando a gente vai para lá A gente vê essa diferença De motorista De um lado do carro E aqui é de outro lado Para atravessar a rua É mais complicado Você espera o carro vir de um lado Só que ele vem do outro É Lá em casa Você simplesmente Atravessa a rua A gente está acostumado E nos Estados Unidos É um pouco diferente também Mas aqui É fácil Em Londres Tem muito trânsito Mas eu estou acostumado Com uma coisa Menorzinha Aqui tem Estradas grandes Tipo Via expressa mesmo Então é diferente Mas Pois é Eu até esqueci Quando eu entrei no carro do Fernando Quando eu entrei Eu falei Ué O que ele está fazendo? Ah é Pô É do outro lado aqui A gente é as únicas pessoas Os ingleses são os únicos Que dirigem do lado esquerdo Eu acho que sim É Os únicos Que dirigem do lado esquerdo Na Austrália Na Austrália também É Mas ele falou que a Austrália É bem parecida com a Inglaterra Ah sim É Basicamente inglês Pois é Eu até me pergunto Quem que Quem que Primeiro fez As estradas Quem que Beleza Os caras fizeram as estradas Tem as ruas lá Mas aí Quem que fez o primeiro carro Tipo Será que um homem inglês Chegou e falou O que é A cara dos ingleses Falar inclusive Ah não Não é assim A gente é diferente E foda-se É Exato Os ingleses são Metidos Só quer Só quer mudar Pro mudar Pra ser diferentão Vai É A gente A gente Só Aqui no Brasil Só chegou desse jeito E a gente falou Beleza É Aqui no Brasil A gente se inspira E pega muita tendência Da América do Norte Estados Unidos Certeza A maioria das nossas coisas A gente Consome muita coisa De lá Tá ligado Eu acho que é essa a razão Não sei porque Da Inglaterra Você tava falando Que é dos seus sonhos Até trocou depois Não Meu plano Porque vai dar certo Você tem outros Grandes planos Outros grandes sonhos Que você Tá almejando Pra agora A gente já tá mais Encaminhando pro final Só pra saber Pros seus fãs Daqui do Brasil Saberem O que o Harry Quer fazer Quando ele fica mais velho O que ele tá planejando Pra vida dele Algo mais pessoal Seu mesmo Eu acho que Beleza Eu não quero que Seja tipo Não quero escapar Da pergunta Talvez eu fale Um pouquinho a mais Mas eu acho que Acho que é assim A minha parada é a seguinte Agora eu tô estabelecendo A minha base Eu tô criando A minha fundação E eu quero crescer Quero construir Em cima dessa base E você precisa Dedicar um tempo Pra isso Pra as diferentes Partes Do seu ser Eu quero dedicar Um tempo Porque Paz é uma constante Com certeza No futuro Obviamente as coisas Variam muito Mas eu quero dominar A minha consciência E eu quero Controlar Eu quero controlar A mim mesmo Sabe Ter esse controle interno Porque eu acho que Esse aspecto é tão importante Quanto a minha carreira Ou seja Como é que eu posso Crescer como um ser humano Como que eu posso Crescer espiritualmente Porque desde que eu Fui ficando mais velho Minha perspectiva sobre o mundo Mudou tanto E eu sei que isso acontece Pra todo mundo Mas eu acho que não importa Qual que é a sua idade Você pode morrer Vendo o mundo Da mesma forma A vida inteira Desde quando você era criança Eu acho que uma das coisas Uma coisa que até me assusta É a possibilidade De você morrer Sem Se apropriar Dessa mudança Sem mudar A sua perspectiva Das coisas Talvez Às vezes Eu tentar Abraçar o mundo De uma vez só Porque é uma coisa Que me fascina E daí eu acabo Esquecendo um pouco Dos meus aprendizados Mas assim que eu entendo Essa novidade Eu acabo Dando uma Dando uma polida No negócio Dando uma assimilada E eu consigo Agregar com coisa Que vai ficar comigo Pro resto da vida Então eu quero garantir Que eu mantenha O pé no chão Que eu seja Uma pessoa consciente Conforme eu vou Ficando mais velho E talvez Isso possa Entrar numa Numa educação Não assim Educação Pra muitas Na verdade Na verdade sim De repente eu me veja Como um Uma questão de mais Orientação espiritual Pode até soar estranho Para as pessoas Porque eu não sei Quantas pessoas Famosas Que elas dizem Que são espiritualizadas E tal Mas eu não sei Se é só Da boca pra fora Sabe Muita gente fala Ah sim Eu sou espiritual Pra caramba Nossa Sou super assim E é tipo Cara Fala sério Você está Você está mesmo Fazendo aquela Aprofundamento Assim Estou ouvindo Alguém tossindo ali Tudo certo Mas enfim Falando da carreira Eu quero contar Boas histórias E eu quero criar Uma série de filmes Que Que possam Ajudar a transformar O mundo Mas além Mas além disso Eu estou muito Consciente Que Até Num relacionamento Desculpa Eu sei que eu estou Mudando de assunto Aqui Mas mesmo Num relacionamento Você precisa Estar 100% Dedicado E você precisa Estar comprometido Porque a sua Amizade Vai chegar Num 200% Mas muita gente Fica num 50% E usa Tipo uma maquiagem Não estou falando Maquiagem Fisicamente mesmo Tipo Coloca meio Que uma fronte Ali sabe Uma fachada Então eu quero Criar uma arte Que obriga As pessoas A serem Quem elas realmente são Para que a arte Seja menos corrupta Porque se a arte Estiver corrompida Cara Aí fudeu E Isso E sempre aconteceu Isso Sempre teve esse processo Sempre existe Um demônio Que se esconde Nas coisas Então Eu preciso Estar consciente Desses demônios Não Chegando e Chavecando As pessoas Ou queimando o outro Falando Olha o que ele fez Mas focando No meu trabalho Mesmo Eu acho que O tempo Diz O tempo vai dizer O que é verdadeiro Eu vou continuar No meu caminho E eu vou dizer Certas coisas Que vão Segurar E aí as pessoas Vão perceber E elas podem sacar Porque eu sou jovem E a minha carreira Vai mostrar o meu crescimento Já mostrou na real As pessoas me conhecem E falam Pô você é alto Eu falei É não tem mais 15 anos E aí as pessoas Conversam comigo Como você Como você falou Vocês foram muito gentis Falando Eu tento ser calmo Tranquilo E eu tento ser O mais realista possível Mas aí no meu tempo Eu também dou de louco Eu estou bem calmo agora Porque depois disso Eu provavelmente vou correr Que nem louco Mas só para concluir Só para terminar Eu realmente quero ter álbuns Quero criar álbuns musicais Se eu morrer E eu não fizer Música Qual que é o ponto? Música é a alma A música é você A parada é essa Eu gosto muito da atuação E eu aprendi Como que eu posso dizer isso? Eu aprendi a usar a atuação Para eu aprender sobre eu mesmo E para aprender sobre os outros Porque a gente entra em uma parada psicológica Que é muito profunda E eu sempre uso isso Para ficar mais consciente Para entender porque Você está atuando como você está atuando Ou se um amigo meu, por exemplo Está fingindo que está bem Sei lá Eu tenho Vou ter um entendimento melhor Do que eu estou falando Agora Com a música Eu consigo contar para as pessoas A minha história Se eu tenho uma carreira De ator bem sucedida Eu acho que Fica difícil saber Quando você começa Uma carreira musical Talvez eu possa fazer música agora E aí lançar tudo Depois De repente daqui a alguns anos Sabe o Donald Glover O Childish Gambino? Sim Como que ele fez? Ele é um cara Brilhante Ele é um cara Multitalentoso Mas Será que ele começou A carreira musical dele Muito cedo? Não Porque Era o destino dele Eu acho E era para acontecer Para ele A vida é assim Mas Eu não quero Dar um choque Sabe Eu não quero que Uma coisa se choque Com a outra Eu quero ser um ator conhecido Não porque eu quero ser famoso Mas porque eu quero Conseguir trabalhos Eu acabei De pisar no mercado E eu não quero Espanar Porque se as pessoas Me conhecem muito bem Talvez elas não Acreditem no meu personagem Eu quero ser um desses Atores que conseguem Mudar A sua afeição E você nem sabe Que sou eu Que estou por trás Um pouco como o Johnny Depp Quando ele era mais jovem Porque eu quero Que as pessoas Acreditem Hoje em dia Tudo é muito próximo Sabe Mesmo agora Eu não gosto De postar muito Nas redes sociais Porque eu não gosto Eu não quero que as pessoas Saibam quem eu sou Não quero que elas saquem Muito qual que é a minha Porque Eu quero que tenha Uma certa mística Por trás Os atores mais velhos Por exemplo Eu sei que o meu pai O meu pai Era muito fã Do Clint Eastwood Eu não sei nem de entrevista Do Clint Eastwood Talvez ele dê entrevista Mas o trabalho dele Que é potente Quando você vê o personagem Na tela E aí eu posso lançar Minha música por fora Quando eu estiver Um pouco mais velho Entendi 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 É muito louco isso Porque você é tão novo E Você está num ramo Que é muito Muitas pessoas Talvez Não sei se a maioria Você Errado em falar isso Mas eu vejo que muitas pessoas Elas sonham com esse Estrelato Esse lance de ter Muita fama De ter muito dinheiro De ter muitos seguidores De fazer publicidade E eu vi que você Óbvio Isso não é errado Mas eu estou querendo dizer Que tipo O que eu vi de você É que você está Tipo disposto a arte Seja ela na música Seja ela na atuação Você quer se doar Ao ponto Porque eu achei muito foda Quando você falou assim Eu quero fazer trabalhos Que transformam as pessoas Então você quer tipo Se doar a arte Por completo mesmo Então Eu vejo que você Não está muito na brisa De tipo assim Eu quero ser o grande cara Eu quero ter seguidor Eu quero ter muito dinheiro Não Você falou assim Eu quero me doar pra arte Vou me sentir completo com isso Quando isso transformar as pessoas Eu acho isso muito Muito foda Muito bonito mano Muito foda Porque eu acho que a arte é isso É isso E assim Se eu pudesse Deixa eu ver como é que eu coloco isso Se eu pudesse Se eu pudesse ser o ator mais conhecido do mundo Mas que não Que eu não tivesse o meu rosto reconhecido na rua Eu preferiria Sabe Não Eu queria que meu trabalho fosse tão famoso Que todo mundo conhecesse Mas eu queria poder caminhar na rua Sem você saber quem eu sou Pra você me conhecer e falar Qual o seu nome Ah eu sou o Harry Ah beleza O que você faz Ah Eu faço um pouco disso Um pouco daquilo Sabe Mas não é possível Obviamente Então eu acho que Muitas pessoas ficam Caçando Esse prêmio Que elas não sabem bem o que é E quando você chega lá Você percebe que você está trancado numa sala E que sala é essa? É a sala do É a sala do holofote E você não se conhece E Cara Essa é uma situação assustadora A gente vê muita gente Cair em chamas com isso Porque Você está caçando essa parada E tem muita gente que te ajuda Que coloca Treinador pra você correr mais rápido Só pra utilizar você Pra extrair dinheiro Então Eu gosto de dedicar um tempo Pra eu me conhecer E eu só quero que as pessoas Façam o mesmo Sabe Eu tenho mais respeito Pelos artistas Que dizem não Quando vocês Precisam Dizer não Quando você sente Sabe Isso é muito foda Caralho que cara foda hein mano Novinho Sábio É isso Desde moleque Acho que Acho que muito do Do pai dele Acho que foi Você falou que seu pai é bem assim né Tipo Fala só na hora que tem que falar Faz só na hora que tem que fazer Acho que é muito da sua família Acho que já traz isso pra você E te ajudou muito Acho que Ter esse pensamento Isso vem da sua família? Todo esse seu pensamento Diz que você brisa pra sua vida? Eu pausei agora né Porque É difícil falar sobre a sua família A minha família é incrível Eu sou o único artista Da minha família Basicamente Eu sou esquisito na minha família A gente é muito parecido De muitas formas Mas eu sou a ovelha negra Sabe Eu sou o esquisitão da família A minha mãe também A minha mãe também A minha mãe é uma pessoa Que tem uma sabedoria emocional Muito grande E o meu pai Ele é um cara muito lógico Ele tem uma sabedoria lógica Então essa combinação É muito legal Mas sei lá É difícil dizer Eu acho que Talvez Tudo isso está acontecendo Eu acho que às vezes Tem alguma coisa Que a gente tem Que não veio dos nossos pais Mas que os seus pais Permitem que você De vazão aquilo Sabe É como se eu tivesse Uma mesa pra poder desenhar Um lugar pra poder ser Quem eu sou E os meus pais Me ensinaram Quando eu não Devo atuar Como a gente sabe Os nossos pais Sempre estão falando Não faz isso Talvez você não Deva fazer isso Eu não vou te impedir Claro Se você quiser Bater o carro num poste Eu vou te impedir Lógico Ou se você quiser Dar um tiro em alguém Eu espero que você Se impeça de fazer isso Mas eu tenho a sorte De ter pais Que tem uma cabeça Muito boa Mas a forma como eu falo Também eu acho que Eu acho que vem De outras fontes Eu uso o YouTube De uma forma Muito lógica Quando eu era mais jovem Eu assistia vídeos de gaming Lógico Coisa assim Mas eu já fiz Como que eu posso dizer Eu fiz muitos amigos Mais velhos Que são totalmente De outro setor Eles são pessoas Muito pé no chão Caras um pouco mais velhos Que já tiveram Muita experiência Que já passaram Por traumas muito fodas E já conseguiram Assimilar isso E isso é passado Para mim de alguma forma Eu adoro conhecer Pessoas novas Por causa disso Mas eu sou muito seletivo Eu aprendi A pressentir Uma boa energia E tem Três ou quatro Pessoas especificamente Que realmente Abriram minha cabeça Nesse sentido Eu não quero falar Como se eu soubesse De tudo Lógico que não Mas eu estou consciente Que muitas pessoas Da minha idade Principalmente Talvez não tenham Essa perspectiva Porque elas acham Que é só Blá 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 Que é só Qualquer coisa A vida é a vida Mas eu não estou dizendo Isso de uma forma Leviana Porque todo mundo Tem isso Não importa quantos anos Você tem Como eu falei Você pode morrer Velho E ainda ser uma criança No seu corpo Mas valeu Obrigado Porque é gentil De vocês falarem isso Mas eu convido Isso para a minha vida Sabe Eu acho que a gente Não pode se limitar A gente não pode Se auto-identificar Tipo assim Esse sou eu E eu vou ficar dessa forma É minha identidade E se não for isso Eu não sei quem eu sou E eu passei por isso Sabe Oh puta Como eu passei Você percebe Caralho Eu não sou as minhas roupas Não sou o meu cabelo Não sou o meu sotaque Eu não sou o meu nome Você não é nem Pelo menos da forma Que eu vejo Você não é nem O seu corpo físico Você é essa coisa Que está em algum lugar Essa consciência Essa que é a sua pessoa Todo o resto É algo que você escolhe fazer Então Tem muita coisa Para a gente Assimilar O que era que eu Acho que era Sêneca Deixa eu tentar lembrar Tem um filósofo que falou Eu penso Portanto eu sou E cara É isso Sabe Você simplesmente é Todo o resto Você pode mudar Num estalo Então Quando eu percebi isso Meio que Eu acalmei Assim Fiquei tranquilo Falei Pô Eu não preciso Ficar correndo Que nem um louco Eu não preciso Ficar me preocupando Com as minhas roupas Vestindo a grife Vestindo a marca Tenho que caminhar De uma certa forma Eu estou De gravata Eu estou Sabe Eu sou essa coisa E eu estou aqui Com meus amigos E a gente está conversando E eu estou confortável Mas você acha que eu sou legal? Pô Vocês estão da hora Vocês têm Os planos legais Mas não é Não é o que vocês são Vocês estão me acompanhando? Sei lá Eu estou falando pra caramba Sim Sim Completamente Você entende Então É isso Eu acho que Para responder a sua pergunta direito É isso Os meus pais Como eu falei Eles me deram uma boa base Mas a minha experiência Que Eu me levei para Londres Para ter essa experiência Me mudei para lá E cara O universo Simplesmente colocou pessoas No meu caminho Que me ensinaram muita coisa Algumas pessoas Estão na minha vida Só há um ano E elas me ensinaram Muita coisa Coisa que transforma mesmo E eu sou só Só posso ser grato por isso E é por isso que eu quero fazer A mesma coisa Eu quero aprender mais Quando a gente tem Essas conversas Assim Eu estou sempre interessado Em saber o que eu posso aprender E a vida é assim Eu acho Muito louco Ele está aberto a tudo isso Porque como eu disse Tão novo Você faz algo Tão grande A gente tende a achar Que sabe de tudo Que não precisa ouvir ninguém Mas você falou Amigos que você conhece Há um ano Te ensinaram Às vezes Até muito mais Do que Dez anos Em um outro lugar Isso é foda Isso é foda Cara você é muito Gente boa Eu amei ter conversado Com você Você gostou De ter conversado Com a gente aqui hoje Mas que deve ter sido Diferente Pra caramba Pra você Pra gente Foi muito diferente Foi nossa primeira entrevista Nessa pegada Eu gostei muito Você é um cara Que está abertamente Falou sobre diversos assuntos A gente aprendeu um pouquinho Sobre a sua cultura Isso pra gente Foi muito importante É muito legal Você gostou de estar aqui hoje Muito cara Obrigado Gostei muito Eu fiz um podcast antes Muito tempo atrás Mas foi muito Foi bem comercial Era pra BBC E era sobre Peaky Blinders E tal E na verdade Era sobre o Peaky Blinders Mas o que eu gosto de fazer É isso cara Por isso que eu gosto De sentar e ter essas conversas Isso que a gente está fazendo agora Isso é Cara É o mais feliz que eu estou Desde Falando assim Na real É o mais feliz que eu estou Desde que eu cheguei É assim que eu desfruto Do meu tempo com meus amigos A gente sai De repente a gente faz alguma coisa Toma umas E a gente começa a falar Então é isso Muito obrigado Muito obrigado Pra vocês me escutarem E foi um prazer Ouvir vocês também Tá maluco Você ensinou muito pra gente Nesse tempo que a gente conversou De verdade rapaziada Eu espero que você aí de casa Que está vendo esse papo Tenha gostado Deixa o like Entenda que é a nossa primeira vez Também conversando Com alguém que não fala Nossa língua A gente quer fazer isso Várias e várias vezes Quantas vezes Pintar a oportunidade A gente vai fazer O Harry quando quiser voltar aqui Está mais do que convidado Trabalhos novos Filmes novos Séries novas Exatamente Venha para o Brasil A galera ama você aqui A gente ama Eu te conheci também Meu irmão Tamo junto Precisa de alguma coisa Saber de alguma dica do Brasil Ah quero fazer tal coisa Quero fazer outra coisa Dá um salve na gente Que a gente vai te ajudar E você que é fã De Pink Bliders Ou fã dele também Mano divulga pra todo mundo Que rolou essa entrevista aqui Pra mais pessoas Conhecerem ainda Um pouquinho mais dele É pra isso que serve o podcast E tamo junto Você quer falar alguma coisa Antes da gente finalizar Obrigado pela paciência De vocês me escutarem Eu não sei como Que vocês vão editar Esse programa Mas eu presumo Que o pessoal Vai conseguir me entender Com a tradução Eu acertei Se alguém estiver ouvindo Alguém que está ouvindo aqui Esses caras Enfim Os ouvintes aqui do PodPass Sejam sempre gentis Com o Igão Eco Mítico Muito obrigado Por vocês me ouvirem Aí em casa Se cuidem E a gente estava falando Um pouco sobre isso Dediquem um tempo Pessoal Pra vocês Não se apressarem Muito com as coisas E fiquem seguros Se cuidem Se cuidem E desfrutem Um ar livre Vão pro interior Vão pro campo Da hora Então é isso rapaziada Se você gostou Deixa o like Se inscreve aqui no canal As redes sociais do Harry Estão aí na descrição também Conheça mais Do trabalho dele Ouça o papo inteiro Certo? E aguardem Os trampos novos Que ele vai colocar Em cartaz As músicas que ele vai soltar Mano Vai vir muita coisa aí Certo? É isso mesmo Gente Tchau, tchau Bye, bye Dignit Now Obrigado Obrigado Tchau, tchau É nóis Tamo junto Aê porra Aê porra Aê